Vamos começar pelo que não pode ter no currículo modelo canadense. Você vai começar o seu currículo num arquivo Word simples e seco. Primeira dica, esquece template maravilhoso, esquece diagramação cheia de recursos e firulas para criar aquele impacto visual no seu empregador. Esquece. Você vai fazer esse arquivo num programa de edição de texto e esse arquivo é um arquivo de texto simples, seco. Por quê? Porque as médias e grandes empresas canadenses, pelo menos as empresas desse porte, recebem milhares, milhares de currículos todos os dias. E quem é que faz a triagem disso? Um departamento de RH com 100 pessoas? Não. São robôs. As médias e grandes empresas canadenses, elas têm sistemas de seleção de currículo que a gente chama de ATS. É um robô que automaticamente faz a seleção e a separação dos currículos para a vaga específica para a qual você mandou o seu currículo. E se o seu currículo tiver um monte de elementos de diagramação cheio de Rick e Fifi, de firula, o ATS, que é o robô de seleção de currículos, não vai entender nada. Não vai ler. É uma máquina. Ele não vai ler. Ele vai ali, ó, escanear. Não consegue achar palavras-chave. Não consegue ler o conteúdo do texto do seu currículo. Ele simplesmente descarta. Tem um dado muito interessante aqui, até assustador, mas é para vocês porem atenção nisso e não cair na bobagem de fazer um currículo lindo, maravilhoso, num template último modelo, porque não vai adiantar. 70% das candidaturas a empregos não passam pelo crivo desses robôs de seleção. 70% dos currículos são jogados fora por esses sistemas automatizados de seleção. Então, você tem uma ideia. Anota aí, ó. ATS, A-T-S, Applicant Tracking Systems. São sistemas que traqueiam, né, os aplicantes que rastreiam, selecionam ali, pegam as informações e falam, esse serve e esse não serve. Então, você vai começar o seu arquivo de currículo canadense no Word, mais simples possível. E aí, você vai começar pelos seus dados pessoais, tá certo? E nos dados pessoais, o que você vai colocar? Então, somente o seu nome completo, o seu telefone de contato, o seu e-mail e o seu endereço. Tudo o mais atualizado possível. E o que você não vai colocar? Porque não é necessário no currículo modelo canadense. Se o empregador pegar aquilo, vai falar, nossa, que estranho. O que é isso, né? Ele até vai entender que você é uma estrangeira, mas falou, ó, esse aí não pesquisou muito bem não, hein? Se passar, né, numa seleção automatizada, se de repente o seu currículo chegar na mão de um recrutador por outra via, tudo bem, mas ele vai achar estranho ter, sabe o quê? Olha só. Não pode ter, entre os seus dados pessoais, que vai no topo do seu currículo. Data de nascimento. Não é por ser mais velho ou mais novo que você vai ser contratado. Mercado de trabalho canadense tende a ser mais, como se diz, fair, mais justo, sabe? Independentemente da sua idade. Como é que um recrutador pode intuir aí, né, a sua idade? Dependendo da experiência de trabalho, que é um outro item que você vai colocar no seu currículo também. Então, ó, nada de colocar data de nascimento no começo do currículo. Pior ainda colocar idade, tá, pessoal? Nem pensar em colocar idade em currículo canadense. Às vezes eu recebo currículo de vocês, porque eu estou cuidando da aplicação de vocês em alguma universidade, em algum curso de graduação, pós-graduação no Canadá, né, porque eu e a minha equipe prestamos esse tipo de assessoria para quem está nessa jornada de preparação de mudança para o Canadá. E aí vem você com currículo com a idade. Não é para colocar a idade no currículo modelo canadense. Então, ó, já anota aí a listinha dos nãos. Nada de colocar a data de nascimento. Nada de colocar a idade. Terceiro item. Nada de colocar o seu estado civil. Pouco importa na sua performance profissional. Se você é casado, solteiro, divorciado, viúvo, viúva, não importa. Então, esquece. Nada de colocar o estado civil. Quer ver outra pérola que às vezes vocês aprontam comigo e mandam? Foto. Currículo canadense não tem foto. Você não vai ser contratado ou não contratado, né, contratado ou não contratado. Se você for mais bonito, mais feio, com a cor da pele mais clara, mais escura. Não é assim que o mercado canadense pratica os seus processos de seleção. E, por último, nada de você falar sobre filhos ou marido ou mulher. Se não tem que colocar o estado civil, muito menos dizer se você tem filho ou não tem filho. Pouco importa. Tá? Então, o que vocês vão colocar no topo do seu currículo modelo canadense? Seu nome completo, telefone para contato, e-mail, tudo atualizado, obviamente, endereço completo. Só. Nada mais.